Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! 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 Os preços do Jornal Dia são... www.media.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. www.media.com.br www.media.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Música Joãozinho sai debaixo da cama. Quer ketchup? As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O saldo é residual. Justiça manda a Caixa quitar contratos da casa própria. Medida beneficia quem fez. Finançamento até dezembro de 1987. Banco vai ter de devolver valores pagos a mais. Prazo para cumprir decisão é de 60 dias. Detalhes na página 23 do dia. Na página 36 da sessão ataque, Louco Abreu é roubado no Uruguai. Atacante oferece recompensa para ter filmadora de volta. Não tinha cópia dos vídeos. Trans-Oeste vira ponto turístico no feriado. Nas páginas 4 e 5 do dia, Ruth Moreira levou filhos e netos para conhecer ônibus. Goiosos aproveitaram o segundo dia de funcionamento do BRT para dar uma voltinha em família na via expressa de Santa Cruz, a Barra. Na página 24 da sessão economia, centros comerciais aproveitam o dia dos namorados para dar descontos e prêmios. Na página 9 da sessão Rio de Janeiro, Goeiro explode no centro. Fumaça invade prédios e rua fica às escuras. Ainda na sessão Rio de Janeiro, nas páginas 16 e 17, Confusão e Tio Teio levam medo a duas favelas pacificadas, Mangueira e Coroa. Na página 28 da sessão Paris, Crime em São Paulo. Filha do casal dormia durante o assassinato e morto tinha até fuzil. No Guia Show e Lazer, na capa e nas páginas 4, 10 e 11 do dia, ou do Guia Show e Lazer, quer dizer, um roteiro com programas ecológicos para entrar no clima da Rio Mais 20. A repórter do video show Dani Monteiro, na Lagoa de Marapendi. Ivete Strangalo e Zeca Pagodinho comandam São João de Graça na Quinta da Boa Vista. E agora, as notícias do site ProtejaSocis.org Para os evangélicos, o SB tem símbolo satânico. Porta USB tem o símbolo do tridente. Os evangélicos estão assustados, já não sabem mais o que inventar, por isso proibiram o uso do SB. Brasil, desmerecendo as profecias de Daniel que naquele dia a ciência aumentaria, inventam de que o USB é diabólico, porque o seu logotipo é a forma de um tridente que dizem que é um símbolo de Satanás, ignorando que ele já foi destruído por mais de 2 mil anos antes que a ciência aumentasse. Porém, o Bluetooth é permitido, porque ele é azul, como os olhos do mestre, de acordo com a reportagem da revista Mundo Cristão. Mas lembre-se que na Bíblia menciona a cor dos olhos de Jesus. Deixando clara a forma como o sistema religioso é uma farsa baseada em ritos humanos e deve ser deixada. Arcebispo Fernando Atiomali, outro encobridor pedófilo de Fernando Caradima. Arcebispo Fernando Atiomali, encobridor de Fernando Caradima em casos de abusos sexuais. Eu reconheço que o repórter veio até mim para denunciar os abusos de um padre. Chile, ainda vindo à luz dos cúmplices do caso Caradima, desta vez o novo arcebispo Fernando Atiomali, aceita a responsabilidade por não prestar atenção ao jornalista Juan Carlos Cruz, que é uma das vítimas do ex-pastor da igreja El Busque, Fernando Caradima, que depois de dar uma declaração na rádio local e nomeá-lo como suspeito, diz que recebeu um e-mail de Atiomali pedindo desculpas. Eu não posso perdoar pessoas que ainda choram. Eu pedi ajuda e não fizeram nada. Agora todos querem bem. E não teve a decência de responder. O e-mail me veio quando eu o nomeei em seu rádio. Eu o disse de acordo com a Barra de Paris. Todas essas vítimas de abuso sexual caem em uma tremenda frustração de ver que ninguém acredita neles, pois mesmo a maioria das pessoas tem o véu sobre os olhos para confiar nos sacerdotes como os mais próximos a Deus. Mas logo todos caem nesta mentira e desaparecem. E agora as notícias do site Ofo Chico. A Fazenda. Luí Mendes é o primeiro eliminado desta edição. Viviane Araújo sobrevive à primeira roça do reality. Luí Mendes foi o primeiro eliminado da quinta temporada de A Fazenda com 91% dos vossos na noite de ontem, quinta-feira dia 7, em transmissão ao vivo pela Record. O ator passou pouco mais de nove dias de confinamento, mas conseguiu ser um dos protagonistas do programa. Lu ficou boa parte do reality no celeio, onde seis peões que não conseguiram se classificar na primeira prova do programa foram se instalar, impedindo de conhecer a famosa Casa da Fazenda. Provas que decidiram o destino dos peões, que se encontravam no celeio. Gretchen, Silvio Glau-lau, Gustavo Salier, Penélope Nova, Luí Mendes e Viviane Araújo. Quando restaram três peões, Silvio, Viviane e Luí, aconteceu a primeira votação do programa. Com nove votos, Luí foi para a roça. No dia seguinte, Viviane perdeu a prova e se formou a primeira roça do reality. Com seu jeito palhafatoso, agitado e muitas vezes mostrando nervosismo, Luí foi rejeitado pelo público e acabou sendo eliminado com mais de 90% dos votos. A Fazenda, Viviane Araújo, permanece no programa. Após a eliminação de Luí Mendes, Nicole Baus teve de engolir Viviane. Viviane Araújo se safou da primeira eliminação da quinta temporada de A Fazenda à Noite, desta quinta-feira, em transmissão ao vivo pela Rede Record. A modelo retornou à sede toda feliz para o desapontamento de Nicole Baus. A modelo, ao lado do agitado Luí Mendes, se destacou entre os peões por ter um desafeto dentro da sede do programa. Apeou a Nicole Baus. Desde o início, Nicole espalhou pela sede que tem um problema pessoal com Viviane. No dia da votação, Nicole votou em Viviane e justificou por esse problema entre as duas. Bastou a votação acabar para Viviane ir tomar satisfações e as duas discutiam em feio. Depois de ter sobrevivido a primeira eliminação do reality, Viviane Araújo subiu à sede e logo contou que o apresurador Brito Júnior comentou a briga das duas inimigas, dando a entender que Brito deu razão a ela. Os próximos dias prometem dentro da casa de a fazenda. Aliás, quem escolheu o fazendeiro foi o eliminado Luí Mendes e o fazendeiro escolhido por ele foi Silvinho Blaublau. É verdade. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Grávida. Daniele Souza sofre acidente de carro. O namoro dela, o jogador Dentinho, contou um incidente no Twitter. O feio de Corpus Christi começou com um tremendo susto para Dentinho e Dani Souza. A repórter que está grávida de cinco meses, do primeiro filho do casal, sofreu um acidente de carro na manhã de ontem, quinta-feira dia 7. Mas ela e o bebê estão bem. Dani, porém, terá de ficar de repouso. O carro que Dani dirigia sozinha foi colidido por um ônibus. Amigos, minha esposa, arroba Dani Souza, né, que é o... Quer dizer, arroba Dani André Lá em Souza, que é o endereço no Twitter, né, sofreu um pequeno acidente de carro na manhã de hoje. Mas está tudo bem com ela e com o bebê, informou o jogador em sua página no Twitter, sem dar maiores detalhes sobre o acidente. O casal bastaria nesta tarde do programa de Adriana Galisteu na Band, com muito mais. Por conta do acidente, eles não poderão estar na emissora. Ela foi atendida no Hospital São Luís, no bairro do Monobi, e os médicos a acolheram em repouso. Por causa disso, hoje ela vai descansar. Infelizmente, não podemos participar do programa da nossa querida amiga, arroba, a Galisteu Oficial. No Twitter, né? Justificou o dentinho no microgólico. Além da gravidez, Dani tem um motivo a mais para ficar descansando quietinha. É que os dois sobem ao altar no próximo sábado, quer dizer, amanhã, dia 9. Em uma cerimônia que acontecerá no salão de festas em Moemas, no sul de São Paulo. A festa deve reunir cerca de 400 convidados. A nova chegará ao local em uma limusine e será acompanhada pelo pai, seu Ademir, até o altar. Para o grande dia, Dani usar um vestido assinado pelo batalado estilista Samuel Climansky. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal da Manhã fica por aqui. Fui. Jornal da Manhã